O Galaxy Z Flip 5 tem duas câmeras traseiras de 12 megapixels, câmera frontal de 10 megapixels, mas será que isso é suficiente para tirar fotos boas, gravar vídeos bons e até mesmo fazer stories de uma maneira decente? Continua aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dazza do canal Diciotec, o seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante, deixa seu like aqui nesse vídeo e também siga a gente lá no Instagram, siga o arroba Diciotec, isso é extremamente importante porque lá vocês conseguem ver algumas fotos que eu estou fazendo aqui com o Flip, conseguem ver o processo de testes com esse celular, então siga o arroba Diciotec para ficar por dentro de tudo. E então pessoal, como eu comentei com vocês, o Galaxy Z Flip 5 é o novo celular dobrável da Samsung que tem câmera frontal aqui de 10 megapixels e duas câmeras traseiras de 12 megapixels, uma principal e outra ultra-wide. O grande destaque aqui do Flip é justamente você poder usar as câmeras traseiras como câmera frontal, afinal de contas ele tem uma tela externa bastante grande que te possibilita tirar fotos em alta qualidade enquanto você consegue ver tudo isso. Então eu vou deixar com que vocês vejam aí alguns vídeos gravados tanto com a câmera traseira quanto com a câmera traseira ultra-wide e com a câmera frontal do Flip para verem a qualidade dele em vídeo, ok? E também a qualidade dele em foto. E aí depois eu volto aqui para dar minha opinião com vocês sobre essas câmeras, sobre a melhoria que teve em relação do Flip 4 para o Flip 5 e também comparando um pouco o Flip 5 com outros celulares, além de mostrar rapidinho como eles se saem em stories. E aqui pessoal, gravando um vídeo com a câmera frontal do Galaxy Z Flip 5 e como vocês podem ver, a câmera frontal do Z Flip 5 continua excelente, mudou pouquíssima coisa em câmeras no geral em relação ao que a gente tinha no Z Flip 4. Então falando de câmeras pessoal, não mudou tanta coisa assim. Agora eu vou alternar aqui para a câmera traseira e alternando para a câmera traseira a gente tem aqui a traseira principal, temos também a traseira ultra-wide e tudo isso a gente pode alternar em vídeo. Aqui na traseira principal você pode dar aquele zoomzinho maroto, né? O zoom vem até 10x, não indico que vocês deem o zoom de 10x porque realmente a qualidade fica muito prejudicada, mas você pode então fazer essa alternância de câmeras entre frontal, entre principal, entre ultra-wide durante o vídeo que é essencial. E eu estou gravando aqui em 4K, estou gravando em 4K a 30fps, que é uma resolução assim altíssima. E ele me permite gravar também em 4K a 60fps, só que gravando a 60fps a gente infelizmente não consegue usar a ultra-wide. Enfim, falando de câmeras, está muito bacana, deixa eu virar aqui, falando de câmeras está muito bacana, realmente a qualidade das câmeras muito boa, a qualidade das câmeras muito boa e sendo extremamente sincero, não mudou muita coisa em relação ao ano passado. Então se as câmeras no ano passado no Z Flip 4 já eram boas, aqui o Z Flip 5 continuam muito boas, para não dizer que está praticamente a mesma coisa, né? Tem que ter um olho muito bem treinado para perceber alguma grande e relevante diferença aqui nessas câmeras. O legal aqui, claro, é que você pode usar a câmera traseira como câmera frontal. Como você tem uma tela externa maior, você não precisa usar realmente a câmera frontal, você pode usar a câmera traseira como câmera frontal e eu vou mostrar isso já para vocês, tá bom? Mas então, as câmeras são essas, essa aqui é a frontal bem boa, ó, um HDR bacana e tal, e aqui a traseira ultra-wide também com qualidade excelente. E se você for dando zoom, for dando zoom, for dando zoom, for dando zoom, zoom... Ela já muda para a principal. Vocês podem perceber que a troca da ultra-wide para a principal é praticamente instantânea, né? Aqui eu estou na ultra-wide, ó, trocou para a principal e lá vai o zoom. Aqui, pessoal, o Z Flip não é como o S23 Ultra, por exemplo, né? Então, o Z Flip 5, óbvio que ele não vai ter o zoom de 100x do S23 Ultra, mas ele tem câmeras competentes, sim, e o principal destaque aqui desse celular é poder usar a traseira como frontal. Como frontal, ou como frontal. E aí, ó, como vocês podem ver, eu estou usando a câmera traseira do Flip agora como câmera frontal, sem nenhum problema. Está gravando aqui o vídeo, ó, vocês podem ver. Está gravando o vídeo usando a câmera traseira, mas como nessa nova geração do Flip a gente tem essa tela externa gigantesca, eu posso aqui, ó, tranquilamente gravar vídeo com a câmera traseira, como se fosse a frontal e vendo tudo que eu estou gravando. E é óbvio que é bem melhor gravar um vídeo com essa câmera traseira do que com a câmera frontal, né? Então, você grava aqui com a traseira, sim, e, meus amigos, a qualidade é outro nível. Você tem qualidade de câmera traseira na frente, praticamente, né? Bom, pessoal, como vocês viram aí, as câmeras do Z Flip 5 estão bem bacanas, realmente, ele está com câmeras muito boas, câmeras de um top de linha. As câmeras do Z Flip 5, na minha opinião, não estão tão melhores assim que as câmeras do Z Flip 4. Falando de qualidade, é praticamente a mesma coisa. Eu gostaria muito de botar um Flip 4 lado a lado com o Flip 5 para poder analisar mesmo a qualidade das fotos, mas eu já usei o Flip 4 no começo desse ano, e usando agora o Flip 5, eu vejo que as câmeras estão muitíssimo parecidas, principalmente a câmera frontal, eu diria que é a mesma câmera frontal. Agora, falando de qualidade de vídeo, o Flip está gravando vídeos muito bem mesmo, e, principalmente, a versatilidade que um celular dobrável te traz para gravar vídeo, porque você pode gravar vídeos com ele assim, e você não precisa de um tripé. Então, em qualquer lugar, você consegue apoiar esse celular assim, fazer timelapse, gravar vídeo assim, usando a câmera traseira como câmera frontal. É só você abrir aqui o aplicativo de câmera, olha só, e aí você ativa a reprodução na tela externa. E agora, a pré-visualização na tela frontal, como eles chamam, vai ficar disponível. E aí, aqui, olha, você consegue ver absolutamente tudo, e clicando aqui, você vê na tela inteira, e clicando novamente, você vê aqui nesse quadradinho pequeno. E assim, você consegue usar o Flip realmente, com a câmera traseira sendo usada como câmera frontal. E caso você queira usar a câmera frontal, eu vou mostrar para vocês agora como é que fica um Stories gravado pelo aplicativo do Instagram com a câmera frontal. E, bom, pessoal, testando aqui, então, rapidinho, a gravação de Stories no Galaxy Z Flip 5, tá? Estou gravando aqui esses Stories com a câmera frontal do Galaxy Z Flip 5. Claro que aqui eu estou em boas condições de luz, mas é só para ver como é que está a gravação dele de Stories pelo aplicativo nativo do Instagram, beleza? E aí, vocês acharam o resultado bacana? Como é que vocês acham? Está fluido? E parece muito bom, assim, realmente, para um celular Android que geralmente não se sai tão bem nos Stories, está bem bacana. Então, vocês viram aí como é que fica a qualidade do Stories gravado com esse celular. Eu sei que gravar Stories é muito importante atualmente. A maioria dos conteúdos produzidos são Instagram, TikTok, aplicativos de terceiros, e o Flip se sai muito bem, sim. Mas, claro, que nesse quesito gravação de Stories, ele ainda não é superior, por exemplo, a um iPhone, porque a gente sabe que os iPhones são superiores em gravação de Stories e por melhor que tenha ficado esses Stories que eu mostrei para vocês, vocês devem ter percebido que ele não tem uma estabilização muito boa. Isso porque quando você grava um Stories usando um celular Android independente de marca ou modelo, ele não grava com a estabilização ativada, não grava com HDR ativado. E para ter um vídeo realmente no Stories com qualidade bruta, você tem que gravar pelo aplicativo de câmera e depois colocar no Instagram. Aí fica perfeito. Então, pessoal, esse aí foi meu teste de câmeras aqui no Galaxy Z Flip 5. Se vocês quiserem comprar esse celular, eu vou deixar o link no comentário fixado. As câmeras estão um pouquinho melhores que o Z Flip 4, mas realmente bem pouquinho melhores, praticamente a mesma coisa que o Z Flip 4. E sim, um Z Flip 5, ele ainda é inferior a um Galaxy S23 Ultra, por exemplo, em câmeras, mesmo custando mais caro. Os celulares dobráveis, geralmente, não têm o melhor hardware, falando de bateria, falando de câmeras, e custam mais caro. Então, esse, para mim, ainda é um empestilho em alguns celulares dobráveis, porque eles custam muito caro, mas alguns celulares tradicionais entregam mais do que eles, custando mais barato. Um exemplo disso é o S23 Ultra, que tem aquele conjunto de câmeras maravilhoso, com zoom de 100x, e ainda custa mais barato que um Flip 5. Então, falando de câmeras, ele é um celular excelente, câmeras muito boas, mas nem de longe é a melhor opção da Samsung. Se você quer um celular focado em câmeras, eu sempre falo, o S23 Ultra é a melhor opção. Ele, sim, tem câmeras absurdamente incríveis para um celular. O Flip 5 tem câmeras boas, apenas isso. Deixem aí o like nesse vídeo, se inscrevam no canal para mais conteúdos do Z Flip 5, ainda vou trazer um teste de desempenho sobre ele, quatro motivos para comprar, quatro motivos para não comprar, um veredito final sobre esse celular, então se inscrevam no canal para todos os conteúdos que vão sair sobre a câmera, é realmente isso. Um celular bom em câmeras, mas definitivamente existem opções melhores da própria Samsung, porque os celulares dobráveis são isso aí. Eles são muito legais, muito interessantes, mas nem sempre são o que entregam as melhores câmeras, nem sempre são o que entregam as melhores baterias, afinal de contas, o foco desses celulares dobráveis não é esse. Ah, e claro, eu peço perdão pelas marcas de dedo aqui, porque ele é de vidro, então ele acaba sujando muito fácil ao longo do vídeo, tá bom? Mas independente disso, deixa o like aí, se inscreve, deixa nos comentários a sua opinião, e no link fixado aí nos comentários, no comentário fixado, tem link para comprar ele. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! 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 Tchau!